Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, 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 Cheguei na balada doidinho pra piritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz o tchutchá-tchá Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar É uma dança sexual, em Goiânia não pegou Em Minas explodiu, em Santos já bombou No Nordeste as minas faz o verão, vai pegar Então faz o tchutchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero tchutchá Eu quero tchutchá-tchutchá-tchutchá Eu quero tchutchá-tchutchá Eu quero tchutchá-tchutchá Cheguei na balada doidinho pra piritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz o tchutchá-tchá Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar É uma dança sexual, em Goiânia não pegou Em Minas explodiu, em Santos já bombou No Nordeste as minas faz o verão, vai pegar Então faz o tchutchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero tchutchá Eu quero tchutchá-tchutchá-tchutchá Eu quero tchutchá-tchutchá Eu quero tchutchá-tchutchá Eu quero tchutchá-tchutchá Eu quero tchutchá-tchutchá Eu quero tchutchá-tchutchá-tchutchá Eu quero tchutchá-tchutchá-tchutchá Eu quero já, 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 já